Bom, já a dica em quem está em casa. A Macaé recebeu neste fim de semana a primeira etapa do Rio Triatlon 2023. Cerca de 350 atletas se desafiaram e participaram da competição. O evento esportivo movimentou a Praia dos Cavaleiros. A primeira etapa do Rio Triatlon 2023 aconteceu em Macaé, antes da largada, o aquecimento. Hora de segurar a ansiedade e manter a concentração. Grande expectativa. O local é perfeito, espero fazer uma boa prova e que todos fiquem bem. Com todos os atletas na areia da Praia dos Cavaleiros, foi dada a largada. O primeiro grupo a entrar no mar foi o sprint masculino, na sequência o feminino. Eles tiveram que percorrer 750 metros a nado. Esse momento da transição é um dos mais importantes no triatlon. Os atletas acabaram de sair da água e têm poucos segundos para tirar o traje da natação, calçar a sapatilha para o ciclismo e continuar a prova. No ciclismo, mais 20 quilômetros. E para concluir a prova, outros cinco de corrida. O atleta de Niterói, João Barreto, se manteve em primeiro nas três modalidades e cruzou a linha de chegada com uma hora e dois minutos de prova. Um momento de muita emoção. Eu sempre tive certeza que esse dia ia chegar. Eu senti que alguma hora ia chegar e foi hoje. Depois de umas seis provas de rio triatlon que eu fiz, bateu na trave. Depois, finalmente, eu ganhei essa prova. É muito importante, cara. Muito trabalho, muita dedicação, abdicação. Eu estou emocionado. Uma prova desafiadora e também de superação. A competidora de Araruama, Karen Oliveira, foi a grande campeã da sprint. Ela completou a prova em uma hora e 15 minutos. A prova foi excelente. O mar estava bem alto, ele está crescendo muito. Mas deu para fazer uma prova boa, saí em segundo da água. Mantive o ciclismo bem, mas entreguei aqui a bicicleta em terceiro, né? E saí para fazer uma recuperação na corrida e consegui chegar em primeiro lugar. Parabéns a Macaé aí. Está de parabéns. Trazer uma prova desse nível, desse tamanho, para a cidade, para a região. Na Standard, o desafio foi dobrado. 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de bike e 10 km de corrida. O primeiro a chegar foi o atleta carioca Yuri Vinuto. Foram duas horas e um minuto de prova. Primeira vez que eu faço estadual aqui. Achei condições perfeitas para a prática do triatlo. O asfalto muito bom no ciclismo, muita segurança. Saiu um calorzinho aí no final, um sol, né? Para deixar o evento mais bonito. E é isso, condições difíceis, mas boas aí para a prática do triatlo. E estou bem feliz de estar aqui e sair com a vitória aí. No Standard Feminino, Luísa Paz concluiu a prova com folga. 2 horas e 19 minutos. E foi recebida com muita alegria pelos três filhos. Parabéns! A prova é a consagração de que tudo vale a pena, né? É todo o meu esforço, eu sei que minha luta não é fácil aí, ó. Tenho três filhos pequenos, então administrar tudo. Com muito carinho, muito amor e muita dedicação. E chega e ainda consegue chegar em primeiro. Estou muito feliz, dedico a eles, que são a razão da minha vida. A primeira etapa do Rio Triatlon 2023 abriu a temporada estadual. Cerca de 350 triatletas se desafiaram e participaram da competição. Outras três etapas vão ser realizadas ainda este ano. O evento esportivo, que tradicionalmente é realizado na capital, ganhou uma etapa no litoral norte do Rio. Mais do que um sucesso, sensacional. Como toda primeira vez tivemos alguns percalços, que são normais, tanto para a cidade, para o poder público, quanto para nós, iniciativa privada. Mas tudo dentro da maior tranquilidade, da maior segurança para todos os atletas. Eu não ouvi ninguém reclamar até agora, sempre só elogios. Secretário de Esportes, Secretário de Mobilidade Urbana. Está todo mundo feliz, eles estão aqui com a gente. E assim, eles só estão, sorriso de orelha em orelha. Porque cada atleta que chega, cada atleta que fala com a gente e tudo, são só elogios. E está todo mundo já pedindo uma próxima etapa aqui no Macaé. A população de Macaé abraçou realmente o triatlon. Acho que a Record tem muita participação nisso, por ter divulgado todo o nosso evento. A divulgação do esporte em si. Então, nós só temos gratidão nesse momento. Fico muito feliz em poder proporcionar, não só aos moradores, um evento de muita qualidade como esse. Mas como também trazer para os esportistas locais essa possibilidade de treinar e disputar aqui na sua casa, na sua cidade. A gente tem uma cidade linda, maravilhosa, que tem condições de reunir todos os esportes. A gente tem feito bastante coisa aqui, vários eventos de várias modalidades. Esse é uma etapa estadual do triatlon. Tivemos agora há pouco tempo também uma de bicicleta. O campeonato nacional aconteceu uma etapa aqui também. Tem várias outras etapas estaduais e nacionais acontecendo na cidade. O público compareceu em peso. Muito bom, muito bom mesmo. Ainda bem que o Tempinho colaborou, né? Porque com esse calorão que tem feito, né? Se tivesse com o sol, ia prejudicar um pouco eles, né? O Rio Triatlon 2023 teve cobertura oficial da Record TV Interior RJ e contou com a presença da apresentadora Ana Paula Farias, que recebeu todo o carinho do público. A Record valoriza muito o esporte. A gente sabe que a nossa região é um celeiro de atletas. E esse evento está muito bacana. São mais de 300 inscritos. E a Record não podia estar fora, né? E sempre estará incentivando o esporte, seja ele qual for. É fundamental ter uma marca como a nossa Record, que é a TV do povo, que é a TV que está perto das pessoas, junto com o esporte. O esporte é vida, o esporte é promoção de bem-estar. E essa interatividade faz com que a Record fique cada vez mais na mente das pessoas, né? Que é a TV que está perto em todos os momentos. Ao todo, foram 44 categorias. Muitos sonhos, muitas conquistas e muita história para contar. Como a de Fábio, que aos 72 anos concluiu a prova com maestria e esbanjando disposição. Não tem segredo, né? O que tem é amor ao esporte, querer ter uma vida saudável, fazer por onde, ter uma vida saudável. E isso custa trabalho, né? E custa esses momentos, e dá esses momentos de alegria para a gente. Que cartada de Macaé, hein? Olha, alto nível, as imagens que a gente acompanhou dessa prova aí, sensacional, Ana. Não tem muito o que falar, não. Essa palavra resume tudo. Sensacional. Foi maravilhoso, aproveitar e agradecer, parabenizar todos os envolvidos. Vem muito mais por aí, porque o resultado foi tão além, que já tem projetos, já tem ideias para um novo evento aqui em Macaé. E agradecer aos nossos telespectadores que aceitaram o convite da Record, acompanharam, estiveram presentes. Parabéns aos atletas que participaram e que fizeram lindo. E vem aí agora, gente, sabe o quê? E parabéns, né? Ao município por ter realizado um evento tão bacana, tão organizado como esse. Foi lindo demais, eu amei fazer parte e já estou aqui na expectativa do próximo.